E hoje o vídeo mais que especial, mais de 3 mil inscritos no canal, muito obrigado a você de casa que acompanha o Campina Dicast, olha só, eu fiz uma seleção, como eu costumo dizer, só a nata galera, 20 miniaturas que eu vou estar tirando aqui da embalagem, mostrando pra vocês no detalhe, que irão direto para o expositor, então fica comigo nesse vídeo que hoje ó, tá sensacional. Fala galera, beleza? Meu nome é Alex Amaral, seja muito bem-vindo ao canal Campina Dicast, o canal do colecionador. Eu falo aqui diretamente de Campina Grande, na Paraíba, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora, temos vídeos novos toda segunda e sexta, a partir das 7 horas da noite, tudo sobre o mundo do colecionismo de miniaturas. Então já te convido a se inscrever nesse canal e se puder, ativa o sininho das notificações pra tá sempre recebendo notificações quando tiver vídeo novo no ar. E então galera, graças a Deus, chegamos aí aos mais de 3 mil inscritos, muito obrigado a você de casa, a você que, eu acho que no momento estamos aí com 3.100 inscritos, Então você que tá acreditando no canal, você que deixa seu comentário, sua mensagem positiva. É galera, não é fácil chegar até os 3.000 inscritos, mas graças a Deus conseguimos essa marca e estamos aí com um ano de canal. Então esse vídeo também é especial ao nosso primeiro ano e eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer a todo mundo que tá comigo desde o início. Em especial aí também eu agradeço ao MG Minis, o Murilo Jeanette, muita gente conhece, né, claro. Então, Murilo, desejo todo sucesso do mundo a você, cara, que logo mais você consiga os 100 mil inscritos. Por que eu falo desse cara? Porque assim, pra mim foi o cara inspiração pra eu entrar no YouTube, né, eu começar a gravar meus conteúdos. Então, assim que eu criei o canal, não tinha nem 8 inscritos, ele foi e se inscreveu no meu canal. Então é um cara assim que está sempre aí apoiando o colecionismo, um cara humilde, que não deixou a quantidade de inscritos, a quantidade de seguidores no Instagram, subir a cabeça dele, é um cara humilde, que você pode chegar a falar com ele. Então, valeu, Murilo, tamo junto. Meus amigos aí que eu conheci no YouTube, eu também agradeço a vocês. Então, galera pesada mesmo aí, que sempre tá apoiando, sempre trazendo conteúdos muito bons. E, pessoal, não foi fácil, assim, eu deixo um conselho aí pra você que tá começando agora, ou você que tá pensando em começar a fazer um canal sobre miniaturas. A primeira coisa que eu digo é, faça isso aí, faça logo, pra ontem. Pra ontem, porque, assim, não perca tempo não pedindo a opinião dos outros não, até porque quem vai correr atrás disso aqui é você. Então, bola pra frente, é difícil, é galera, aqui é complicado, é complicado, você vai demorar um pouquinho pra começar a receber inscritos, vai suar um pouquinho. A questão da monetização não vai ser fácil, mas, assim, aí, como eu digo, a maioria dos meus amigos, primeiro vem o amor, então, primeiro aí vem a paixão pelas miniaturas, outra paixão é por gravar conteúdo, então, o resto tudo vem. Você plantando agora, lá na frente, você vai colher bons frutos. Então, meus amigos aí que estão começando agora no YouTube, foca, galera, bota pra descer aí, que aqui tem espaço pra todo mundo. Então, é só agradecimento, só agradecimento porque, aqui, ó, eu sou, eu crio conteúdo, eu edito, eu faço a capa, faço algumas montagens, então, não é fácil, você ainda tem que dividir a parte de trabalho, a parte de marido também, dono de casa, então, é muito complicado. Mas, a gente não tá aqui pra se vitimizar, não, a gente tá aqui pra mostrar que também não é fácil o trampo. E também gostaria de agradecer aos membros do canal, vai tá aparecendo aí o nome deles, por apoiar o canal. E é isso aí, galera, agradeço demais a você que faz parte do canal, você que tá sempre deixando aquele comentário. Olha só, o pessoal de todo o Brasil, sem exceção, a galera de Manaus, São Paulo, a galera daqui do Nordeste que me assiste, então, cara, vocês são demais. O pessoal aí de fora também, eu tenho amigos no Japão, um Alex aí, meu amigo. Tenho lá em Portugal o amigo Armando, o Kevin também, que é o Portuga Minis. Então, a galera muito boa que acompanha o canal, vocês são fera. E é isso aí, eu não conseguiria atingir essa marca se não fosse vocês, pessoal. Então, agradeço demais vocês que estão assistindo o canal, vocês que assistem o vídeo quase até o final, às vezes, né, você sai e tal, mas se você assiste o vídeo até o final, já me ajuda o YouTube recomendar mais nossos vídeos para trazer mais e mais amigos colecionadores aqui pro canal, principalmente aqueles que estão começando no colecionismo. Então, eu já queria dizer a você que tá começando no colecionismo, Olha só, se inscreva no canal, me dê esse voto de confiança, que eu vou estar trazendo alguns vídeos bem legais sobre o colecionismo, principalmente para iniciantes. Então, aqui no canal já tem uma playlist que é dicas para iniciantes. Então, lá tem algumas dicas pra vocês que estão começando no colecionismo e em breve eu vou estar trazendo mais conteúdo. E como já é um vídeo bem especial, vou estar mostrando 20 miniaturas pra vocês, pessoal. Vão direto para o expositor. Olha só, como a maioria me conhece, eu só coleciono na cartela. Porém, eu adquiri alguns expositores, como eu dou a dica aos meus amigos. Se você não tem um expositor ainda pra miniaturas, de preferência com acrílico, deixa a miniatura na embalagem por enquanto. Quando você juntar uma graninha aqui e comprar, aí sim você começa a tirar. Então, hoje vamos selecionar aqui, olha só. Eu vou procurar aqui 20 miniaturas pra trazer pra vocês, pessoal. Então, o vídeo tá sensacional. Sem mais demora, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bora começar pelos queridinhos do brasileiro. Olha só, pelo Fusca. Quem não gosta, principalmente meu amigo Daré Miniaturas. Galera, quem não conhece o canal dele, se inscreve lá. Daré Miniaturas. Ele que tem como foco principal o Fusca, de tudo quanto é modelo. Agora só o Hot Wheels ele coleciona. Olha só, esse aqui ele vem com o selinho aqui, ó, de o selo holográfico da Voxivag. É da California Toys. Então, um abraço aí pro amigo Djalmi. Olha só. Vamos tirar aqui, ó. Vai direto pro expositor. Essa aqui eu comprei pra minha esposa. Olha que fusquinha lindo, galera. Convencível. Olha o detalhe aqui nessa parte de cima, ó. Onde fica a parte que fecha a capota. Ó, ó só. Como se fosse um plástico mesmo. Muito massa. Muito massa. Aqui aparenta ser pneu de borracha, mas não é, galera. É um outro tipo de material. Eu errei até num vídeo aí que eu mostrei minhas miniaturas da UL. Não é pneu de borracha, essas miniaturas, mas também não tiram a beleza. Olha só o detalhamento dessa miniatura. A parte traseira. E essa foi a primeira. E segundo temos aqui a marca UL. Olha só. Nossa marca UL. Muito tempo veio pro Brasil. Hoje em dia é difícil um pouquinho de achar. Isso aqui eu encontrei pra quem é de Campina Grande. Encontrei lá em Fabinho Variedades no tempo. Tava R$10,00 por aí. Essa miniatura eu comprei, ó. Também eu peguei só uma mesmo. Era... Não tinha interesse em venda. Mas é uma miniatura bem procurada. Olha só. Galera, olha que perfeição essa miniatura. Bem que a Rotis poderia dar uma repaginada no seu modelo de fusca. Fazer um fusquinha mais assim. Estilo da Matchbox. Olha só que da hora. Sensacional. Muito bem feito, galera. Muito bem feita essa miniatura. Vale a pena ter na coleção. Ó. E aí, já tá gostando? Então fica. Ó. E aí, tá gostando? Então fica nesse vídeo aí que começou agora, galera. E agora vamos para a linha básica Hot Wheels. Muita gente curta aí os Hot Wheels. Essa aqui é de 2016. Essa miniatura. Abri agora pra vocês, hein, galera. Especial. Olha isso aqui, galera. Não, olha isso aqui, rapaziada. Miniatura da Quatemática da Momo. Olha. Tá louco, hein. Fantástica, fantástica. Café Race eu coleciono também em outras variações. Então, assim, na minha coleção, eu pego variações de algumas coisas. De algumas miniaturas. Não todas. Ó. Show. Agora eu tenho ela na cor vermelha. Café Race. Vou botar as duas aqui. Depois vocês me dizem a que achou mais bonita. Pra mim, as duas estão lindas. Não tem... Não tem do que falar dessa miniatura. Sensacional. Outro Café Race. Esse aqui de 2018. Também do Magnus Walker. Ó só. Ó isso aqui, rapaziada. Urban Outlaw. Sensacional essa miniatura. Direto para o expositor. E especial aos mais de 3 mil inscritos. Galera, obrigado por fazer parte dessa marca aí, hein. Obrigado por fazer parte da história desse canal. E agora, ramo de Fusca envenenado. Olha só. Esse aqui de 2016. Vamos embora dar uma olhada. Olha que motor da... Tá louco, bicho. Lindinho demais, cara. Lindinho demais. Muito legal. Essa partezinha aqui, tipo madeirada. Saiu nos Fusca desse ano. Saiu esse tema madeiradozinho. Ó massa, velho. Ixi. Show. Olha. Olha isso aqui, galera. Parou pintado. Muito top, hein. Muito top, ó só. E também de 2016, ó. Da subsérie Tuned. Outro. É, eu tô dizendo que eu coleciono. Eu pego algumas variações, galera. Oxê, vocês estão pensando no quê? Olha só. Quem não pega essas coisinhas lindas pra coleção? Tá doido. É muito difícil. É um colecionador não curtir Fusca. É difícil demais. E agora, olha só. De 2010, galera. Eu vou abrir diretamente pra vocês. Olha como era interessante. A pintura das miniaturas. O detalhe da cartela. Por isso que eu gosto de guardar cartela, galera. Ó, vou mostrar três tipos de cartela aqui pra vocês. Ó. Galera, isso aí não sou eu que tô soltando por não, viu? É a galera que tá fazendo essas zoadas. Olha só. Ó, 2010, 2013 e 2018. Olha só a evolução das cartelas. Caraca, massa. Por isso que eu guardo, tá vendo? Puro. Então, bora abrir aqui pra dar uma conferida nele, ó. Essa aqui vai direto pro expositor. Eu tenho um desse aqui também que é da Monais. Que é linda, linda, linda. Olha só. Você vê um negocinho desse, galera. Se for do seu foco, é como eu digo. Se for do seu foco, pegue. Não pegue só porque... Ah, o pessoal gosta. É muito procurado. Se você tem a intenção de vender, beleza. Mas não sendo... Oxi, meu amigo, ó. Se for do seu foco, pegue. Vale muito a pena, galera. Fusca. Nunca se perde. Olha só o detalhe aqui nesse... Nesse retrovisor. Nesse para-brisa traseiro. Linda, linda miniatura. E base em metal, ó. Base em metal. Coisa rara. Linda. Agora vamos de 2013. Saiu essa miniatura da HWCity Volkswagen Beetle. Miniatura. E o pessoal encontra em torno de 40 a 50 reais essa miniatura. Olha só. Ela vinha com QR Code. Pra você escanear. Já sai no site da Hotis e você vê qual era a miniatura. Olha só. Que linda. Ó. Pintura toda intacta. Miniatura de 2013. Com a pintura intacta. Olha a base. Toda em metal, galera. Show, hein. Muito lindo. Eu tô sentindo falta de um fusquinha convencível. Até agora. Só um tempinho que saiu, hein. Terminados os fusquinhas. Agora vamos de Maveco. Maverick. Ó. Também. É foco da minha coleção. E eu pego as variações deles. Ó só. Lindo, hein. Meu pai também já teve um Maverick. É um carro muito bacana mesmo. Infelizmente eu não era nascido ainda quando ele vendeu. Mas ele me conta a história disso que é um carro que chamava muita atenção. Ainda chama até hoje, né. É. Ele dizia, né. Como ele dizia. Era carro de boy. Ó só. Linda, linda, linda essa miniatura. Outro Maverick. Esse aqui de 2019. Da subsérie HW Flames. Assim como o outro. Agora esse aqui é diferenciado, galera. Adoro quando vem essas miniaturas assim, ó. Preto fosco. Acho muito massa, ó. Os Flames do lado. Sensacional. Essa miniatura saiu linda. A cara da Hot Wheels, né. A cara da Hot Wheels. Os antigos Hot Wheels vinha com muitos Flames. Eles caprichavam na miniatura. Então, ó só essa logo da Hot Wheels aqui atrás, ó. Sensacional. Depois eu quero que você deixe aí um comentário se você coleciona Maverick também. E olha só esse Maverick aqui. Esse branco com essa roda dourada, rapaziada. Essa aqui é de 2018. Não, ó. Tem quem aguenta isso? Galera, tem quem aguenta uma coisa dessa? Olha só os faróis pintados. Na traseira. Dianteira não. Mas, cara, olha essa lateral. Com esses pneus. Com essas rodas douradas. Muito linda essa miniatura. Muito linda mesmo. Passados Maverick. Bora de quê? De Cade. Que danada é Cade, Aglex. É nossa saveiro, galera. É isso aí, ó. Miniatura aqui de 2014. Vamos dar uma olhada nessa saveirona. Que de cara aqui, ó. Já vem na partezinha de trás, ó. Um skate. Será que era do Chorão, do Charlie Brown Jr.? Essa miniatura? Que massa. Olha só, galera. Todo pintadinho. Que linda. Que linda mesmo. Também é um foco da minha coleção. Eu pego algumas outras variações de cor. Olha só. Linda, linda, linda. Olha só. Temos essa aqui de 2014. Lembra a série da ZAMAC? ZAMAC são miniaturas exclusivas, galera. Só dá lá nos Estados Unidos. Ó só ela. E a diferença dela é que elas são todas cinzas, assim, sem a tinta, né? Mas essa aqui ainda não tá tão parecida com o ZAMAC. Ó só, tudo pintadinha. Olha esse detalhe aqui, ó. Que linda, linda, linda. Ó. Também vem com o skate aqui na parte de trás. Eita onda, viu? Ó. Saveiro. Querida também pelos colecionadores aqui brasileiros. E tenho essa versão aqui de 2016. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Essa aqui já vem meio aberta pra embaixo. Eita guerra, viu? Ó só, rapaziada. Linda, linda, linda. Ó. Também com o skate. Então, vale a pena pegar essas variações assim, se for do seu foco. Algumas miniaturas. Pronto. Saveiro. Maverick. Fusca. Kombi. Todas essas eu pego as outras cores. E agora vamos de 49 Volkswagen Beetle Picape. Uma coisa linda que a Hot Wheels fez. Essa aqui é de 2019. Esse aqui foi o primeiro a sair. Olha só. Linda, linda, linda. Toda pintadinha na frente. Na lateral. Carro de serviço. Troca de pneu. Alguma coisa. Olha só. Tem um galão de combustível aqui atrás. Linda. Linda essa miniatura. Quando saiu. Eu peguei todas. Praticamente a maioria das variações dela. E temos essa aqui de 2019. Na cor vermelha. Linda, ó. Com a mesma temática. Tá aí de choque. Olha só. Mudou a roda. Pra frente. Olha essa frente, galera. Olha isso aqui. Linda demais. Linda. E eu já ia me esquecendo. Olha só. Quem tava perdido aqui, ó. Eita, eu pensando que eu já ia te mostrar todas as minhas... As minhas saveiras pra vocês. Essa aqui de 2017. Linda. Ó. Vem aqui com a... É de 2018, galera. Essa é de 2018, galera. Desculpem aí. Olha só. Linda. Ó. Ó. Ó que coisa linda, velho. Tá. Agora, ó. Aí já tá, ó. Tirando mais as pinturas, ó. Eu não sei o que é isso, cara. O padrão de qualidade. Ele não mantém. Ó. Farol trazer também não. Poxa, Roti. Os é peso, né? Eu puxo a orelha de vocês também, hein? Aí eu lhe pergunto. Por que o de 2014 tem o farol pintado e o de 2018 não? Porque eu penso assim. Se a gente tá avançando no tempo, tem que avançar em melhorias. E não regredir, né? Retroceder. Ó só. E vamos ver isso aí, Roti Wilson. Ah, agora vamos de golfão, galera. Ó só. Eita, golfeira. Quem não gosta, hein? Ó. Coisa linda. Esse aqui já fez parte da vida de muito cara. Muito cabajove. Aí, ó. Muito... Muito boy. Ó, lindo. Mesmo com a ausência dos faróis pintados. É uma miniatura bacana demais, hein? Quem quiser dica de como pintar farol, galera. Dá um pulinho no canal Brazum Car. Do meu amigo Léo. Ele sempre mostra assim como pintar direitinho essas partes aqui. E pra finalizar com chave de ouro, temos aqui a Squareback. Essa aqui é a 69. Essa miniatura é de 2018. Mostra aqui pra vocês. Olha isso, gente. Olha essa coloração. Sensacional essa miniatura, ó. Linda, linda, linda. Ó. Muito massa. Muito massa mesmo. Esse também é o foco da minha coleção, Squareback. E aí, curtiram? E aí, então chegamos ao final de mais um vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. E não deixe de se inscrever no canal, pois temos vídeos novos toda segunda e sexta. A partir das 7 horas da noite, a você, mais uma vez, muito obrigado por ser um inscrito do canal, por ter me ajudado a chegar a mais de 3 mil inscritos. Então, também, se puder, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Diz, ó. Se inscreve no canal desse cara aí, que tá sempre atualizando sobre miniaturas. Então, você já ajuda mais um colecionador a expandir o nosso hobby, né, galera? E é isso aí. Eu desejo a você e sua família uma boa noite, de muita paz, muita saúde, muita alegria. Um forte abraço a todos e até logo! E aí E aí